MÚSICA Arrebenta, arrebenta, arrebenta no chão Arrebenta, arrebenta, arrebenta no chão Arrebenta, arrebenta, arrebenta no chão Assim E ao bando do solinho Elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha Pra jogar a rabeta no chão Eu sei, você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora, novinha Faz o teu nome, faz o teu nome É sua hora, é sua hora, é sua hora, é sua hora E o grave bateu Arrebenta, arrebenta no chão Arrebenta, arrebenta, arrebenta no chão Vai no chão, vai no chão Eita Arrebenta, arrebenta, arrebenta no chão Arrebenta, arrebenta, arrebenta no chão Assim E ao bando do solinho Elas não se dão Mais um hit pra bater no paredão Eu sei, você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora, novinha E faz o teu nome, é sua hora Mãozinha no joelhinho E vem assim E o grave bateu, arrebenta no chão Que sacanagem Vai, 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 vai Arrebenta, arrebenta no chão Arrebenta, arrebenta no chão Arrebenta, arrebenta no chão Quem gostou dá um gritinho E várias mamas do Nubeca Eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá Na tcheca dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Pá, na tcheca dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Pá, na tcheca dela Foi tentar aqui na favela Vai ser cobrada com uma sinal de peça Uma sinal de bala agora Toma, toma, já tá agora Toma, toma, já tá agora Toma, 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 já tá agora Toma, 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 já tá agora Mais uma, bateu no paletão, hein? Bora, São Paulo E várias mamas do Nubeca Eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá Papapá, na tcheca dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Na tcheca dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Na tcheca dela Foi tentar aqui na favela Tá, 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 tá E agora toma, toma, toma Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Assim vai, vai! E agora toma, toma Toma, toma rajata É uma tonelada de swing E agora toma Toma, toma Toma rajata Já um bracinho, Didi, vai! E essa é a turma da Brigadeira Tem mais sucesso E essa é a nossa E essa é a Vem! Tem uma turma da Brigadeira Assim vai! E é com esse sol E a novinha não aguenta E a novinha senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta O meu DJ que tá no comando E a novinha se prepara Com o paredão ligada E a novinha cia Que é com esse solinho a novinha não aguenta E a novinha senta, senta E ela sai E ela senta, senta E a novinha senta, senta E a novinha senta, senta E com a turma da Brigadeira E é com esse solinho a novinha não aguenta E a novinha senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta O meu DJ que tá no comando E a novinha se prepara Não liga até a novinha se acaba E com esse solinho a novinha não aguenta E a novinha senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta E é com esse solinho a novinha não aguenta E a novinha senta, senta E a seta seta E a seta seta E a seta seta Levanta o cara do paletão Vai, vai, vai Ao fim, ao fim E pra turma da brincadeira vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Turma da brincadeira, assim Vai, vai, vai Meu chevalho do W, diz Tudo lotadão, vales pessoal Tem várias novinhas Várias chequecas, vale os rabetão Fora do normal e hoje é baile do W Diz Tudo lotadão, vales pessoal Tem várias novinhas Várias chequecas, vale os rabetão Fora do normal Rip no rabetão vai Rip no rabetão e joga ele no chão Rip no rabetão Calma a turma da writings Vai, vai, vai Dá pra turma da dedão Rip no rabetão vai Rip no rabetão e joga ele no chão Vai na cara vai quebrana, vai quebrana Vai, 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 vai Vai, vai Hip no rabetão vai Ripe no rabidão e jomeiro no chão Ripe no rabidão Ripe no rabidão e jomeiro no chão Ripe no rabidão Vai jantar no suíque, né? Vem pra turma da brincadeira, sim É o melhor do paredão, papai Tudo lotadão, vários pessoal Tem várias novinhas, várias xechecas, vários rabetão Fora do normal, hoje é vários do W Tudo lotadão, vários pessoal Tem várias novinhas, várias xechecas, vários rabetão Ripe no rabidão, vai Ripe no rabidão e jomeiro no chão Ripe no rabidão Vai quebrar do delito, vai, vai, vai Ripe no rabidão, vai Ripe no rabidão e jomeiro no chão E pina o rabitão E pina o rabitão E pina o rabitão E joga ele no chão E pina o rabitão E pina o rabitão E pina o rabitão E joga ele no chão Agora solta a brigadeira Puxa a tchimã E essa é do carnaval E ela gosta dos irmãos E dos camaradas Se senta pros maloca Se senta pros maloca E joga pros quebrada Se senta pros maloca Se senta pros maloca E joga pros quebrada Vem que vem assim E de suteca, tereza Nada, nenhuma O que a gente quer É chuva de bunda E de suteca, tereza Nada, nenhuma O que a gente quer E ela gosta dos irmãos E dos camaradas Se senta pros maloca Se senta pros maloca Se senta pros maloca Joga pros quebrada Se senta pros maloca Joga pros quebrada Se senta pros maloca Joga pros quebrada Joga pros maloca Joga pros quebrada Se senta pros maloca Se senta pros maloca Joga pros quebrada Joga pros quebrada Se senta pros maloca Se senta pros maloca Se senta pros maloca Cê dá pro Malacá, joga pro esquerdo Turma da Bregadeira, ao vivo em São Paulo É o balanço imobiliante Joga pra cima, DJ Sucesso no Carnaval Vindo o balanço, o swing Rola a perma da Bregadeira X Assim, ó Eu te deixo, vou ser louca De vontade de ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido Que essa noite eu fiz uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, e aí? Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter Então vai sentada, vai sentada, vai sentada Essa senta 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 Hoje vai ter putaria E aí? Boto no carro Hoje vai ter putaria Bota a mãozinha, o joelhinho vai no chão, vai! Senta, 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 senta Não dá valer a pena Senta, 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 senta Não dá valer a pena Senta, senta, senta Não dá valer a pena Senta, senta, senta Senta, mamãe, vai! Senta aqui, senta, senta, vai! Senta, meu bem, vem! Senta, 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 senta Não dá valer a pena Senta, senta, senta Solta a bregadeira, meu titinho Por lá da bregadeira, sim Já tá nascendo, pra lá do sul Eu não se deixo, você louca De vontade de ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido Que essa noite eu fiz uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter E aí? Quero ver, vai! Dentro do carro Hoje vai ter Nossa dia Vai no chão, vai, vai! Senta, 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 senta Não dá valer a pena Senta, 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 senta Não dá valer a pena Senta, senta, senta Quero ver, vai, vai! Senta, 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 vai! Tô sentando o raio Vai no balanço, hein? Senta, senta, senta Não dá valer a pena Senta, senta Joga pra cima Puxa meu titinho Vem a turma, vem! E ao sol do paredão Quem sabe solta a voz assim, ó E vai lhe dar bem Ao sempre lotrado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos são tão felizes A chama de suílio O ritmo é assim Eu vou pro bairro E aí? Ah! E com a intenção de te ver Eu chego no bairro E eu chego ensarrando Do jeito que você gosta De mexer, toda essa droga Te leva pro meio Que faz a proposta Ah! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quero ouvir Quero ouvir Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sim, toma que toma, toma Toma que toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vira a cabeça assim, ó Sim, marido a penha É assim pilotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos sobrem o seu perigo Vou chamar o swing e o rindo Assim ó E eu vou pro barilha Vai, e aí? E lá? Eu chego no barilha, chego sabendo Do jeito que você gosta Te mexo, todo esse troço Eu te levo no break, faço a aposta Toma, 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 toma Caramba, eu vou pra... Toma, 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 toma Quero o DJ, vai, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Solta a brigadeira que é sucesso Alívio em São Paulo Turma da brigadeira O cheiro de perfume boa Tu tá na gaiola, cheiro de maior amor Tu tá na gaiola e as malandras tô jogando Tu tá na gaiola e os amigos faturando Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola e as malandras tô jogando Tu tá na gaiola e as malandras tô jogando Vai sentando, vai sentando Vem sentando, baixinho, baixinho Cadê a torcida do Corinthians? Bota a mão pra cima, é só quem tá feliz Só tá feliz, canto assim, ó Quero ouvir Meu cheiro de perfume boa Tu tá na gaiola E as malandas tão jogando E os amigos faturando Tu tá na gaiola Pra cima Você vem sentando e rebola Vai sentando, vai sentando Vem sentando e rebola Eu te sentando e rebola Vai sentando, vai sentando Vai, vai, vai Eu te sentando e rebola Vem sentando e rebola Vai 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 sentando e rebola E alô, por que você, e aí, já tava morto, e o seu pivete quase morrido, coisa linda, vai E alô, já fiz um corre pra te ver, juntei a grana da passagem, votando as horas Agora vem forte, vai, quero abrir assim E do que de mim, do que de mim, e do que de mim, e do que de mim, e do que de mim E o senhor, bebê, gosto mais de você, do que de mim, e do que de mim E o senhor, bebê, gosto mais de você, do que de mim, e do que de mim Olha que antes de você eu era do mundão, e gratidão, minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer E o senhor, bebê, gosto mais de você, do que de mim, e 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 do Vem com a turma da brincadeira assim E alô, por quê? O patão e o seu quase morre do coração E alô, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem, voltando as horas Agora bem forte, solta a voz aí, vai! Eu disse, ô bebê, gosto mais de você Do que de, do que de Eu disse, ô bebê, gosto mais de você Do que de, do que de Eu disse, ô bebê, gosto mais de você Atenção meu DJ, bota a bracinha O patrão lá na brincadeira, papai É isso aí Quem tá gostando, dá um gritinho aí Valeu, sucesso! Atenção, meninas de shortinho Prepara pra fazer a coreografia do violão É o sucesso Pra ficar gostoso, vem no movimento assim Assim, ó Olha, bota a mão no joelho Empina a bunda e trava 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 Senta no palo de quebrada Empina a bunda e trava Empina a bunda e trava Empina a bunda e trava Senta-se, ó Boca mais DJ! Let's sing, come in! E essa novinha é demais Olha só como ela aguenta E se desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Quando chega o carnaval E a novinha arrebenta E se senta, ela senta, ela senta 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 Vai, 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 vai E essa é a turma da brigadinha Bote a mão no joelho E pina a bunda e trava E pina a bunda e trava Sentando pau de cabelada E pina a bunda e trava 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 Essa roupinha é demais Olha só como ela aguenta E se desce com a bunda lenta Só briga a bunda lenta E quando chega o carnaval Fica novinha arrebenta E se senta, ela senta, ela senta 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 Seca dela, seca dela, seca dela Seca dela, seca dela, seca dela Faz a coreografia, faz a coreografia pra ficar gostoso Só as meninas, só as meninas assim Pra ficar gostoso em você Assim vai ver, assim vai ver, vai Assim vai ver, vai Olha, bota a mão no joelho E na bunda entrava E na bunda entrava E na bunda entrava E na bunda entrava Sentando pau de quebrada E na bunda entrava E na bunda entrava E na bunda entrava E na bunda entrava Vem, vem, vem Assim, ó... Tô te ligando Para poder convidar Ao sair Pra tomar bala no mar Afogar as mágoas E depois te viagar Eu sei Ah, sei lá O nosso lente para poder relaxar Dá uma rebonda Para poder namorar Que essa noite vai ser nossa Que essa noite vai ser nossa Im, vem, na bunda entrava Signora eternamente Pra ciúmes de ti Bora pro circular Por acolá, vem E pra cor, tudo Ah, já Ah, já Assim, ó... Vai Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar o ala no bar E afogar as láguas e nem ter se brilhar Ah, sei lá Tua suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Que essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, se alguém é inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai, 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 me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, se alguém é inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor Então joga pra se lá Vou chamar o DJ Tchau 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 Tchau